O melhor painel pra sua montadinha e todos os detalhes de configuração e de funções dele vou tá falando pra vocês nesse vídeo aqui, certo? Acompanhe até o final e não perca nenhum detalhe Salve rapaziada, Diego Moto Filme da Voz, só mais um vídeozão, seja bem-vindo, se inscreve no canal e cola com nós Devido a muitas dúvidas, mano, vocês perguntam aí sobre a minha moto Vou falar pra vocês alguns detalhes sobre ela, alguns detalhes, mais detalhes aí porque ficou muita coisa e muita dúvida que vocês estão perguntando Então é isso daí, ó A minha opinião a respeito da montagem de uma frente de 160 na 150, certo? O vídeo de detalhes da montagem em geral tem a playlist ali, certo? Tem a playlist tudo certinho E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as funções desse painel aqui, ó Se você não conhece esse painel, é da Street Fighter Brasil Auto Eu vou deixar o arroba deles aqui, ó, o Instagram Pra vocês irem acompanhando É... Todo o que eles postam lá, certo? O modelo desse painel é SF160 Certo? É... Esse painel Ele é desenvolvido pra colocar já numa montadinha E também pra deixar a 160 mais completa Não compensa você colocar o painel de 160 numa montadinha, cara Essa é a minha opinião Se a pessoa montou Se deu certo, funcionou tudo Da hora, mano Mas a minha opinião é que não compensa colocar um painel de 160 Na montadinha Por quê? Porque é difícil de fazer a ligação E esse painel ele já é adaptado Pra poder funcionar tudo na sua moto Seja 150, 160 Um exemplo muito da hora pra gente dar aqui É uma Start A Start 160 não tem conta giro Ela não tem nenhum relógio Não tem... A única coisa que a Start tem Vai ter o marcador de combustível Não tem o conta giro A velocidade E o trip Só O painel da Start 160 Você colocando um painelzinho desse daqui, ó Já vai ter todas essas funções O que ele tem de mais Do que um painel original de 160 Vai ter a mais ali, ó O marcador de temperatura Dá um foco aqui, ó Isso O marcador de temperatura Esse aqui tem o relógio Conta giro Já tá funcionando Já tudo funcionando aqui Certo, rapaziada? O que ele vai ter de mais De um painel comum É o sensor de temperatura O sensor de marcha O Shift Light E a seta independente, certo? Que é... Os dois lados, ó Olha lá A seta pisca cada um Pra um lado independente Beleza? Por que que não vale a pena Você pegar um painel de 160 E colocar na 150, por exemplo? Vou falar da minha moto Porque foi o que foi pensado Pra montar esse painel aqui Pra funcionar um conta giro, por exemplo Do painel da 160 nessa moto A gente precisa da central O módulo ECU Vai precisar, mano De muitas outras coisas ali Pra funcionar qualquer coisinha ali, ó De cara Ele funciona só o... Cara, o sensor tamborzinho Que é o de velocidade A velocidade já não funciona de cara, mano Esse painel, ele vem Na caixa dele O meu veio aqui, ó Com o painel O chicote O sensor tamborzinho De velocidade E o sensor de marcha O sensor de temperatura Ele é um fiozinho Que você puxa na própria moto Ou seja Ele já vem completo, cara Já vai funcionar de cara O velocímetro A marcha E tudo E já tem coisa mais completa Que um painel original Beleza É... Cara Você trocar a central da moto Só pra funcionar o conta giro Pra mim foi inviável, mano Uma central aí É mais de 500 contos 600 contos aí Na ronda E... Aqui Eu vou deixar Na descrição desse vídeo O link de um vídeo meu Que é o instalando O painel da 150 Sport Ali, ó Eita, dá um foco Meu celular hoje Tá ouço de foco, hein Rapaziada Que é Instalando Aquele painel da 150 Sport Eu mostro como que é a ligação feita E pra funcionar esse conta giro Aqui É a mesma ligação Você pega o fio positivo da bobina E aqui dentro No vídeo de instalação Tem qual que é o fio do conta giro Vocês tem que assistir lá também Tem que ver a playlist todinha, mano Pra poder Ter todos os detalhes aí Da montagem Porque não é fácil mesmo Se eu falar pra você Que em um vídeo aqui Não é fácil Mas se eu assistir a playlist todinha Todo passo a passo Consegue desenrolar Beleza? Então a gente tem vídeo aqui Ensinando A instalar o conta giro Beleza? Ó Vou mostrar pra vocês aqui O funcionamento Ó Luz de injeção Já acendeu Primeira partida do dia é essa Ó Ó o conta giro aí, ó Mais ou menos 1.500, ó Ó Certo, rapaziada? Tá certinho, mano Tá cedo da manhã ainda, rapaziada Eu ia mostrar pra vocês O shift light Mas depois a gente grava o motovlog Eu mostro ele funcionando Tá programado pra aqui, ó 9.000 RPM Ele vai acender ali Pra você trocar de marcha Certo? Desliga Vamos ligar ele novamente aqui Vou mostrar pra vocês O sensor de marcha agora, ó Primeira Deixa eu ligar a moto aqui Que aí vai ficar mais fácil Eu tô no cavalete Aqui, ó Vamos lá Depois de mostrar Todo esse funcionamento Eu vou mostrar pra vocês Algumas configurações aí Pra deixar nesse mesmo padrão Beleza? O meu sensor de gasolina Tá funcionando Tá na reserva mesmo Vamos lá, ó Sensor de marcha, ó Primeira Ó Segunda Terceira Quarta E quinta Ó Ó Ó Ó Tá engatado Tá engatado Vamos lá, ó Ó Quarta Terceira Segunda E neutro E neutro Neutro É o zero Então tá funcionando aqui O sensor de marcha O sensor de temperatura também Beleza? Deixa eu matar ela aqui E vamos às configurações, ó Primeira coisa aqui, ó Simples E mais completo já Que o original É a cor, né Esse é um roxo, ó Aquele era roxo Esse aqui já é o blackout Ó Tem esse azul mais escurão aqui Tem esse verdinho aqui, ó Tem o vermelho Tem um azul mais claro Tem esse verdinho com amarelo aqui, ó E o roxo novamente Esse aqui é um roxo, rapaz É dar um foco aqui, ó Tenta ver a cor por aqui, ó Por aqui vai Vai espelhar bem Aqui se falhar o foco Vamos de novo aqui, ó Roxo Blackout Azul Verde Vermelho Azul Mais claro Azul com amarelo E o roxo novamente Deixar no blackout aqui Que é o mais padrão aí, beleza? Se você apertar os dois botões juntos aqui, ó Já mostra todas as funções Vou falar cada função pra vocês aí É o seguinte, ó Esse C aqui É a circunferência da roda Você vai ajustar isso daqui Pro sensor tamborzinho ver A identificação Que vai ser de roda Se você diminuir isso aqui Ele pode marcar pra mais ou pra menos Se mexer aqui Ele vai marcar pra mais ou pra menos A regulagem é essa Por enquanto na minha moto, beleza? Isso vai diferenciar Pelo tamanho do seu pneu dianteiro, né? Porque a contagem De velocidade Desse painel É também pelo cabo, ó Aqui tá o cabo de velocímetro Igual uma moto normal O sensor tamborzinho vai fazer a conversão Do sinal do ponteiro Daquele painel Pro sinal digital aqui Desse painel aqui, beleza? Então Aqui a minha configuração tá desse jeito Aqui a velocidade é ajustada por aqui Pela circunferência da roda, beleza? Vamos pro próximo passo Pra próxima função A função é o seguinte, ó Você aperta e segura esse botão aqui Ele vai mudando O outro também Se você apertar e segurar Qualquer um dos dois vai E se vai entrar Aperta os dois juntos Esse daqui é o pulso Esse daqui Ele é o sinal do sensor tamborzinho O número de pulso Que ele vai dar pra ele funcionar Porque tem dois sensor tamborzinho É... No mercado aí Tem um que ele é adaptável Pro painel digital Dá 160 mesmo E outro pra esse daqui, ó Eu deixei 5 Você tendo um painel desse E copiar essas funções Já era, é sucesso A moto vai ficar igualzinha a minha Marcando tudo certinho, beleza? Ó, pulso Esse daqui é a configuração mínima de combustível Você... Tá aqui, ó Tá no mínimo Você aperta ali Seleciona Apertou uma vez Ele vai deixar na função Pra você programar Se eu mexer aqui Vai bagunçar O que eu fiz, ó Tirei toda a gasolina do tanque da minha moto Eu peguei um litrinho Uma garrafa de um litro Coloquei um litro de reserva aqui E programei o mínimo Aí depois você vai Faz o mesmo processo Pra programar o máximo O máximo você vai no posto Enche E programa o máximo aqui, ó Beleza? Apertei e segurei o próximo E o sensor de temperatura É do mesmo jeito, ó Tá aqui, ó Começou a piscar Você vem com a moto desligada de manhã Pá Programa o mínimo Depois vai Dá um acelero aí e tal Vai e programa o máximo Mesma coisa que o de combustível, beleza? Olha lá o máximo Já acendeu o nível máximo ali Só fazer a programação Quando ela estiver bem quente Já era Você apertou uma vez Ele vai dar o set Depois ele vai poder Gravar a temperatura máxima Beleza? Passou no máximo Essa luzinha vai começar a piscar E você já vai Ter que ficar mais alerta, certo? Vamos pra próxima função Que tem aqui, ó Esse daqui Essa função 5 É o valor de sinal Da bobina Pro seu contagiro funcionar O inscrito mandou pra mim Que o dele tava assim, ó Dois, ó Só o número dois Sem os dois pontinhos A moto dele tava marcando Até quatro mil giros Você tem que colocar aqui, ó Dois pontinhos, dois, ó Se a sua moto for uma 150 Se você deixar desse jeito aqui Já vai marcar certinho Igual o meu aqui, beleza? Eu não vou ficar mexendo Pra poder não Que eu demorei Pra achar essas funções Mas a ideia aqui Uma maioria vai ser, né? Uma 150 Ou até mesmo 160 O sinal da bobina vai ser o mesmo Então é só copiar daqui do meu E marcha, rapaziada Esse daqui é o valor Que divide o sinal da bobina Pro seu painel ler O contagiro Vamos lá A próxima função Dois pontos Esse aqui é o shift light, ó Quando passar do 9 mil RPM Ali ela vai acender, beleza? Esse aqui dá pra eu ir mexendo Pra mostrar pra vocês, ó Se eu deixar, ó 7.500 4.000 É, ó 4.500 Vamos lá Vou deixar aqui, ó No 3.000 Pra eu mostrar pra vocês aí Como é que ele vai ficar, beleza? Eu vou deixar programado aqui, ó Aí, ó Pra gravar também, ó Você desligou e ligou Ele já vai gravar, beleza? Ó Ela passasse aqui dos 3.000 Que nós deixamos ali Ela vai acender o shift light, ó Vamos ver Ó Beleza, ó Show Um painelzinho desse aqui, mano É o ideal, mano É muito menos Adaptação que você Precisa ter, mano Pra poder Já funcionar tudo, velho Olha só Uma startinha Imagina uma startinha Com um painelzinho desse Já vai ficar como? Então tá aí programado de novo Shift light Deu pra mostrar pra vocês certinho Andando Funciona demais, ó A quilometragem total Você vai estar com a sua frente Daquela ali, ó Vou montar Você copia O número de quilometragem total Que tá lá Já bota aqui E marcha Vambora E continua Se eu não me engano Já andei mais de 1.000 km Já com esse painel, já Beleza? Tava 43 e pouco Aqui o relógio Configurar o relógio É igual Ó aqui, ó Tá aqui um grande exemplo Aqui, ó Você configurar isso aqui Tudo é igual Configurar um relógio, ó Ó, puta Mudei Ô, diacho Aí, 10 e 40 agora Aperta, segura Pá Vamos pro próximo Esse daqui É um sensor de marcha No meu não precisou usar Eu até mexi nisso daqui Quando eu liguei Meu sensor de marcha Mas não mudou nada Ele No meu eu pluguei Já leu na hora Mas isso daqui É de um outro sensor de marcha Não sei se é De marca diferente Mas no meu Não precisou mexer Então já deixei no off aqui E boa Vambora Pra próxima E aqui ele marca o top speed Da sua moto, certo? Você vai dar uma acelera aí É Dá pra zerar, Cipá Deixa eu ver se dá pra zerar Zerei Aí ó Agora quando eu andar Ele vai marcar o top speed aqui Certo? E a última função aqui É se você quer ele ir marcando Km por hora Ou milhas por hora, né? Isso aí a gente Geralmente não vai usar, né? Mas tem também Certo rapaziada Aí as cores novamente Aí Tá aí A minha indicação é essa De painel Para montadinha, cara É Não Eu cheguei a montar Aquela dourada aqui no canal Certo? Ali o Mano trouxe pra nós O painelzinho De 160 mesmo A moto dele Funcionou algumas coisas Mas poucas coisas Tipo assim A velocidade já de cara Não funcionou O contagiro ali É difícil de fazer ele funcionar Sensor de temperatura Não tem Sensor de marcha Não tem Então entre E tem um painel De 160 Adaptado Pra você pôr um monte De coisa pra ele funcionar E esse daqui Que já vem praticamente No jeito pra funcionar Cara A indicação é essa daqui Rapaziada Eu vou deixar Na descrição desse vídeo O link do Instagram E o link do site Da Street Fighter Brasil Aí Pra quem tiver interesse E quiser adquirir Um painel desse Cara É O que vale a pena Mano Pra montadinha aí Beleza? Muita gente querendo montar Depois do projeto Da dourada Eu vim E Fiz na minha também Já pra Trazer pra vocês aí Um conteúdo em relação a isso E é isso aí A moto ficou bem montada E além de ficar bem montada Tem que estar 100% funcional Essa foi a minha Exigência Pra fazer isso Na minha moto Cara Eu não vou fazer um negócio Na minha moto Que não vai funcionar Que vai ficar na gambiar Nada contra quem faz Deixa amarrado Tudo Mas na minha Eu não quis fazer Então tá tudo preso Tudo bonitinho Ó Tudo encaixado O adesivo daqui Eu vou colocar o adesivo original Já encomendei na Honda O adesivo original Eu vou pôr aqui Certo O que mais É Então cara Vai ser isso aí Ó Igual eu mostrei várias vezes Isso aqui é uma coisa muito importante Trava de guidão Segurança né mano Trava de guidão Foi montado Funcionando A mesma chave original É a chave que liga É a chave que abre o tanque É Um encaixe A mesa Foi tudo encaixado Como eu falei pra vocês aí Ó Tudo parafusado Bonitinho Por dentro Também tá É É uma gambiarra Não tem jeito né É uma gambiarra Mas o mais bem montado possível Certo rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí Do conteúdo Copia todas essas funções Do meu painel Vai dando um pause aí Copia Toda a configuração Que tá do meu Se a sua moto for uma 150 Já vai ficar igualzinho a minha aqui E é isso aí O que A gente tem que ficar de olho aí É na questão Do velocímetro aí Porque vai diferenciar pelo pneu Às vezes você vai ter um pneu mais alto Mais baixo Mais fino Então isso aí já fica um pouquinho mais ligado O meu tá ali em 1860 Mas é isso aí rapaziada Outras coisas Dá pra vocês copiar Que nem o contagiro Dá pra copiar Vamos lá Então é isso aí rapaziada Espero ter ajudado Você que já tem um painel desse A configurar certinho aí Você que tem interesse Em ter um painel desse Vai que é sucesso Vai tá tudo funcional Se você quer a sua moto bonitinha Funcionando igual a minha Vai que é sucesso O link do painel Vai tá na descrição do vídeo E é isso aí rapaziada Tá top A montagem Foi o que eu preservei Na minha moto aí O mais bem montado possível E tá no grau Beleza Então é isso aí Se inscreve no canal Coloca o nóis E qualquer dúvida Deixa nos comentários desse vídeo Que nós vamos trocando ideia Beleza Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Tchau